No último episódio de Fear The Walking Dead tivemos uma revelação muito incrível e bem sutil. Daniel Salazar e Abraham Ford eram amigos. Calma que eu vou explicar isso pra vocês. Sim, meus amigos, olha que coisa mais louca. O personagem que mais matou em Fear The Walking Dead, ou seja, o Daniel Salazar, conhecia e era amigo do bigode mais icônico de The Walking Dead, Abraham Ford. Calma que eu vou explicar essa história aí deles terem se encontrado e deles serem amigos. Quando todo o grupo se reúne no armazém, ou melhor, na fortaleza do Daniel Salazar, ele decide deixar todos os seus bens para os seus amigos e diz que precisa partir para resolver alguma coisa. Mas antes de ir embora, ele pega um charuto e fala... Mas antes de ir embora, ele pega um charuto e fala que um amigo deu pra ele e diz pra ele guardar para fumar quando as coisas ficarem melhores. Não sei se você conseguiu reparar bem aí nesse charuto. Quem é o único outro personagem de The Walking Dead que fuma charutos? Isso mesmo, nosso queridão e bigodão Abraham Ford. E se você reparar bem nas fotos do Abraham fumando charutos, vai ver que esse charuto aí que o Daniel Salazar tem em mãos é exatamente da mesma marca. Seria aí uma coincidência? Claro que não. Mas como que poderiam os dois ter se encontrado então? Muito simples, parece que os dois se encontraram durante a jornada do Abraham, Eugênio e Rosita rumo a Washington. Ou seja, antes mesmo do Abraham encontrar com o Rick Grimes. Já em Fear The Walking Dead, isso aconteceu logo depois da queda da represa. Inclusive eu comentei essa notícia lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, ó, tá aqui. Segue lá que você fica sabendo de tudo antes, além de ver vários erros de gravações aqui bem engraçados. E vamos nos lembrar que Fear The Walking Dead está se passando no Texas. Exatamente o mesmo estado que começa a jornada do Abraham Ford junto com o Eugênio. Mas calma aí que tem mais provas. Pra princípio de conversa, a gente ficou sabendo que o Daniel Salazar ainda estava vivo graças às fitas ali de gravações das entrevistas da repórter Al. E se a gente reparar bem no nome das fitas, tem uma fita aqui que parece ser uma entrevista do próprio Bigodudo com o Eugênio. Olha só o que tá escrito na fita. Abe barra Doctor. Ou seja, Abre abre viação de Abraham e Doc para Eugênio, né, Doctor. Porque ele falava que ele era um cientista, um doutor. Vocês estão lembrados, né, das mentiras dele lá. E é claro que o Daniel Salazar não vai encontrar o Eugênio vivo. Porque nessa altura do campeonato, bom, o Negan já matou ele. Só pra esclarecer a linha temporal aqui. O que a gente tá vendo agora, nessa nova temporada de Fear The Walking Dead, está acontecendo um ano depois que o Negan foi derrotado. Mas é claro que o Daniel Salazar nem faz ideia o que aconteceu com o amigo dele, o Abraham. Então, quem sabe, pode ser que ele vá sim, seguindo os rastros de Abraham até chegar em Alexandria. Imagina que louco, ele chegando lá no portão, perguntando pelo amigo e só vai encontrar o Eugênio. Quem sabe até a gente não veja o Daniel Salazar ficando pé da vida e querendo invadir Alexandria pra fazer justiça contra as próprias mãos, indo lá, querendo, ó, se vingar contra o Negan. E é bem curioso acontecer isso bem neste momento. Que o ator que interpretava o Abraham em The Walking Dead está no set da décima temporada de The Walking Dead, dirigindo um episódio. Quem sabe, então, ele não faça uma participação em Fear The Walking Dead, assim, tipo, na forma de um flashback, né, do Daniel Salazar se lembrando de quando conheceu ele. Eu sei que eu adoraria, afinal de contas, são dois personagens que eu adoro. Ia ser bem legal ver os dois juntos em cena. Agora, o que é curioso é que se ele tivesse falado lá no armazém, né, o Daniel Salazar tivesse falado Estou indo atrás do meu amigo Abraham Ford e Eugênio, não sei o sobrenome do Eugênio, o Morgan já ia ter falado o que aconteceu, né? Fica aí a lição pra vocês, crianças. Falem as coisas, não guardem segredos, beleza? Tem outros vídeos aqui do canal pra vocês assistirem, nos vemos na próxima e valeu!